Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Torres e eu sou empresário e escritor. Meu negócio principal é um site muito conhecido de informática chamado Clube do Hardware e eu escrevi até agora 24 livros sobre informática. E desde 2001 eu estudo bastante esse universo da independência financeira, porque eu já falei que algumas vezes eu nunca tive dificuldade para ganhar dinheiro, meu problema sempre foi gastar mais do que eu ganhava, então eu comecei a estudar bastante esse assunto para colocar minhas finanças aí no eixo. E paralelamente a isso eu escrevi, comecei um blog, terremoto.com.br, onde eu comecei a catalogar todos os livros que eu lia. E essa ideia de ter um blog era para poder justamente começar a marcar todos os livros que eu lia, saber quantos livros eu já li, o que me ajudava e também ajudar outras pessoas que estivessem aí no mesmo caminho. Pois bem, estudando a BESA e fazendo meu dever de casa, eu consegui finalmente atingir minha independência financeira em 2006. Então, em 2010 mais ou menos, eu comecei a escrever um livro sobre independência financeira também, que eu chamei de Os Mitos do Dinheiro, que é falando basicamente o meu modo de pensar em relação ao dinheiro, mais a parte psicológica, vamos dizer assim. Porque livros sobre a parte, vamos dizer assim, técnica, de como investir, onde você tem que investir, esse tipo de coisa, tem aos montes. Mas o problema é que as pessoas geralmente têm dificuldade, não é por causa da parte técnica, é por causa da parte psicológica, né? É dificuldade para conseguir, no meu caso, era gastar menos do que eu ganhava, em alguns casos é dificuldade para ganhar mais do que a pessoa merece, e por aí vai. A minha ideia era publicar esse livro no formato tradicional, né? Mas aí eu comecei a pensar e esse livro estava engavetado, né? Engavetado é uma maneira de dizer, né? Porque hoje em dia é tudo eletrônico, ou seja, estava num pendrive, né? Junto com as minhas coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma revisada em cada capítulo, vou colocar cada capítulo no ar e fazer um pequeno vídeo como esse, falando um pouco, um resumo de cada capítulo. Obviamente, o vídeo não é para substituir a leitura do livro, dos capítulos, é só um resumo, né? Porque eu sei que se você for estudar isso, né? Você aprende mais se você tiver um recurso audiovisual junto, né? Então, acho que você tendo um vídeo para assistir, eu falando, né? O autor falando, o ponto de vista dele, de repente, ajuda aí a reforçar os assuntos que estão sendo explorados no livro. Mas, basicamente, o diferencial desse livro, primeiro, foi escrito por uma pessoa que já atingiu a sua independência financeira. Segundo, é uma maneira de eu dar de volta para a sociedade, para a comunidade. Então, se você está querendo aprender mais sobre finanças, dinheiro e tudo mais, eu acho que pode te ajudar o livro. E terceiro, o objetivo do livro, como eu falei, é atacar mais a parte psicológica, vamos dizer assim, né? É mais pensar um pouco sobre quais são os mitos que as pessoas têm a respeito de dinheiro que impede elas de ganhar dinheiro. Então, é esse que vai ser o assunto, basicamente, do livro. Espero que vocês curtam o livro e espero que o livro ajude a vocês de alguma forma. Se, pelo menos, uma pessoa falar para mim, puxa, Gabriel, esse livro me ajudou e agora eu estou melhor, minhas finanças estão melhores, eu já vou dar por satisfeito. Então, é isso. Um grande abraço e até o primeiro capítulo.